Salve, rapaziada! Mais um vídeo aqui no canal do Fluxo. E é o seguinte, hoje nós estamos na casa do Nobruzeira. Só que ele não está presente. Ele está onde? Só deu sa... Ele está em Los Angeles? Las Vegas. Las Vegas. Estou vivendo a vida em Vegas. E a gente está vivendo a vida aqui na casa deles, sem a presença. E olha só, ele deixa tudo livre. Tem que confiar muito nas pessoas. Só que... Estou errada aqui, ó. Ó, eu já falei. O PC dele está desbloqueado. E as coisas dele, conta, banco, cartão, está tudo ali. Como é que o cara deixa um negócio desse na nossa mão, rapaziada? O que a gente vai fazer? Tudo que for possível aqui. Eu quero trolar bastante esse cartão. Rapaziada, a Raja acordou hoje. A primeira frase que ela falou aqui é... Tô na maldade. Então, tá ligado. Tô pra game, tá ligado? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Tá ligado. Então, a gente vai fazer uma bagunça hoje. Comprar umas paradinhas mais pra frente, né? Mas eu quero adiantado. Eu quero pra chegar logo, entendeu? Então, é full, é o full. Pra comprar hoje e chegar amanhã. Vamos embora. Exatamente. Então, vamos lá. Mano, o Krauk, você que entende de grife, irmão. Eu sou leigo. Tá ligado? Meu bagulho é cheio, entendeu? Eu tento naquelas também. Meu negócio é cheio. Qual que é a marca mais cara aí pra... Não, a marca mais cara... Henner. Oxi! Não, ó. Eu vou te ensinar. Quando você vai comprar alguma coisa no cartão dos outros, é assim, ó. Você vem aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Filtros. Ordenar por mais caro. Aqui, ó. Eu não conheço esse site. Eu nunca pisei. Maior preço. Afemaria. 40 mil reais. Carai, o meu sonho é ter um robô da Dolce Cabana. Lindo, né? Ah, não. Negócio feio, hein, mano? Não, é bonito. Olha o preço. Aqui, tá bonito aqui, ó. Ia ficar elegante um desse aqui, hein? Ah, né? Gravatinha borboleta. Aqui tá elegante. Parecendo o James Bond, pai. Empora Armani. Nobru tá lá no Prêmio Esportes. Vai que eu vou pro próximo, né? Eu já compro um terno já, entendeu? Mas eu tô achando que a gente deveria pegar mais leve. Para de defender o Nobru, Raja. Pelo amor de Deus. Ela quer fazer uma média. Não. É porque, gente, vocês querem pegar um casaco de 20 mil reais. Lógico. Lógico. 20 mil reais dá para ser muito mais bem aproveitado se a gente pegar as coisas certas. O que é 20 mil reais? O que você quer comprar, então? Vocês não estão sendo conscientes. O que você quer comprar? Segue a minha linha de raciocínio. O dia que a gente voltou a fazer trollagem pro fluxo, eu acho que a gente poderia pegar aqui algumas coisas para a gente trollar, de repente. Comprou a bomba para deixar no quarto dele. A gente poderia deixar um trollzinho presente ali no quarto dele alguma coisa, não? Então taca a marcha aí. Segue sua intuição, seu filho. Beleza. Comprar uma cirurgia de rinoplastia. Pesado, mano. Falou que ele só precisa fazer assim, ó. Ele disse? Na época que eu zoei, ele falou, mano, eu sou arrumadinho, eu só preciso dar um tapinho, entendeu? Então vamos pegar aqui. Eu vi que o Gorila postou ontem que ele estava na festa de aniversário do filho dele, né? Sério? Acho que a gente poderia comprar um tênis aqui pra ele pra gente presentear o Apolo, não? Beleza, tranquilo. É Apolo o nome do filho do gorila? É Apolo. Caramba, que chave, velho. Bravo, né? O deus grego do sol lá. Ele tem uma filha chamada Aya. Ó, eu vou permitir isso daí só porque é pro filho do gorila. Porque se fosse pro gorila eu não ia deixar, não. Porque eu estou aqui querendo uma Dolce Cabana, uma Prada e eu não estou ganhando. Aí o filho do gorila está ganhando um tênisinho, maneiro. O gorila não vai ganhar nada aqui, não. Mas você quer um desse pra você também? Bravo! Esse daí é o Drip, tá? Eu tenho coragem de usar um tênis desse. Eu também, que mais? Brilhando? Eu tinha um dourado que eu usava pra ir pra escola, dourado com LED. O meu sonho era ter aquele tênis que você pisa e brilha, muda a cor. Então eu tinha um desse. Playboy. Eu comprei no Paraguai. Eu tava chamando o Krauk de Playboy nas batalhas de rima. Olha quem é o Playboy aqui, ó. Na minha época tinha um tênis da Beyblade que os caras puxavam um bagulho e os caras falavam que você pulava mais alto. E os trouxa compravam aí. Ah, que isso, né? A mesma coisa que comprar aqueles GTA Sandras do Rio de Janeiro ali. É, nunca era do Rio de Janeiro. Então, rapaziada, a gente já comprou aqui algumas coisinhas. A gente volta já já pra mostrar pra vocês o que chegou e tudo que a gente vai aprontar com esses brinquedos aqui, com esses equipamentos pras nossas trollagens. Porque assim, né? Porque assim, no Bruzeira tá em Vegas, a casa é nossa. Então a gente vai dormir aqui hoje e amanhã chega, a gente pega tudo e faz o vídeo pra vocês. Alguém vai ser mandado embora do fluxo. Ainda bem que eu vou dormir num lugar com ar condicionado, que a minha casa não tem ar condicionado, tá fazendo calor e suba. Sua casa não tem ar, não? Vamos colocar, né, Nath? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O moço não deixou. O do assortamento ele não deixou. Ah, vambora, vambora. Vambora. Mano, o que você tá fazendo aí, cara? O que você tá comprando? Não tô fazendo nada, mano. Não, sai. Sai, 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 sai. Não. Rapaziada, então é o seguinte, mano. Eu comprei só um produto, agora vocês compraram tipo, a loja toda. Tem 42 caixas ali. Só coisa aleatória, só coisa que não tem utilidade nenhuma. Pô, várias utilidades, né? Não, o que não tem utilidade é isso aqui, Freitas. Como não? Não tem utilidade pra gente, tem utilidade pra vocês. Eu vou defender o cara, eu vou defender o cara, porque o cara tá estiloso. Não, pelo menos, sempre fui eu. Tá elegante. Eu sempre quis ter essa camisa, entendeu? E já que não fui eu que paguei, estourei. Se é seu sonho, então sem problemas, irmão. Você fez certo. Mas, bora aqui abrir as brincadeiras, né? Let's go. Vamos lá. Então vai, deixa eu abrir a primeira. Vai pra inaugurada aqui. Cuidado com esse estilete aí na mão de criança. Excuse me. Sabe o que significa excuse me? Sim, com licença. Isso aí. Nossa, por que abriu esse tanto? Irmão, não questionem meus métodos. Só os resultados, né? Só os resultados, né? Só os resultados. Olha os resultados. Olha lá. Ele atravessou a parada, todo bruto, mano. Rasgou a caixa junto ainda. Só porque você falou isso, eu vou rasgar essa caixa aqui, ó. O que mais? Não sei. Ainda bem que tá envolto em potecubura. O que que é isso aqui? Eita, muita coisa. Meu Deus do céu. Você sabe o que é isso, pai? Não. Eu vou te dar uma aula de história. Isso aqui é o apito da morte. Em espanhol, lo apito de la muerte. O azteca usava isso aqui pra espantar os outros. Quer ver como funciona? Meu Deus do céu. Eu sou mesmo. Utilidades. Utilidades, pai. O bagulho é o seguinte. Você não sabe os espíritos que estão rondando aí, o mundo aí. Ele é amarradão em história. Não, não. O cartão... Vem pra casa do cara. O cartão sem limite, ele me compra uma cabecinha lá nele. Calma aí. Eu já cheguei, eu já cheguei. Você queria uma maior, pai? Ah, para. Vamos ver a próxima aí, que eu espero que seja mais... Calma que tem mais coisa, pai. Ué? Tá vendo isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? A Raja é mais familiarizada com isso aqui, né, Raja? Nossa, eu gosto mais de cartão. Rapaz. Aí, ó. Isso aqui é um baralho, um baralho de anão, isso aqui. Escolhe, escolhe, escolhe um... Bora jogar aí. Eu vou ser a dealer. Isso é truco? Do de Zap Copas. Não, não, não. Aqui, ó. Quem tirar o maior número vai abrir a próxima. Encomenda, vai. Vai. Cada um escolhe uma carta aí. Escolher. Escolher. Mostra para a câmera. Tirei nove. Dois. Três. Então eu abro a próxima. Mas no truco, a três é maior, né? Mas isso não é truco. Isso é baralho de anão. Beleza, então. Baralho de rajas. Eu acho que eu vou ser o único que vou sair feliz desse vídeo. Porque eu comprei um produtinho top que eu vou usar todo dia. O cara comprou um baralho... Mini baralho de truco. É? Cadê meu apito aqui? Meu apito, cara. Pra quê? Quando eu tiver rondando coisa na sua cabeça, eu ia saber que eu vai ser o mais feliz aí. Quem comprou isso aqui foi quem? O que é isso? Isso é pastilha pra garganta. Ah, não. Já entendi o que é isso aqui. É explosivo. Posso experimentar? Puxa, hein? Pinhada, vai explodir. Meu Deus! Você tomou um choque de verdade? Tomei! Tá vendo? Diz que dá a ser curioso aí, ó. Você jura que tomou um choque de verdade? Tomei! Sabe o que eu achei que era? Mas você não tava sabendo que ia dar choque? Mano, olha aqui. Eu achei... Eu vi chewing... Eu não sei o que significa aí, gun. Eu achei que era um chiclete daquele que estoura na boca, sabe? Que tem aquele pozinho que fica estourando. Puxa com o rosto. Eu não puxo, não. Puxa com o rosto. Se tu puxar, eu puxo. Puxa você primeiro. Não, você primeiro. Você já tava aí todo atiçado. Então vai. Não tenho coragem aí. Eu sou muito medrão, velho. Eu não tenho coragem. Pedra, papel, tesouro. Eu juro que eu não tenho coragem. Vai, velho. Eu juro que eu não tenho coragem. Não é tão ruim. Eu juro. Eu não consigo, velho. Eu travo. Pode ficar com esse? Eu vou oferecer pra todo mundo. Tem um outro baralho de anão aqui. Topo demais. Quem comprou esse baralho de anão aí? Eu, né? Logicamente. E vocês compraram esse baralho pra... Você comprou outro? Ah, esse daí é sabonete da roça. Um sabonete sujo, lavou, sujou. De agulha. Aí, vai. Aí, memes, hein? Memes, hein? Nossa. Aí, ó. Esse é a tua overboy. Sabonete sujão. Composição, sódio e sujeira. Isso aqui é pra sujar, é. Eu compro esse aqui, né? Não, a minha compra foi única. Foi você. Não vem, não. Que você vai querer trollar. Olha lá, olha lá. Sabia que... Ah, não! Mano, tudo vai ser testado em mim? É esse o propósito do vídeo? Eu tomo choque. Não é que suja mesmo. Eu me sujo. Eu vou até sair de perto com essa camiseta aqui, viu? E agora? Eu vou fazer o vídeo daqui, mano. Ó, o sabão veio junto com esse negócio. Aqui, ó. É só... Por favor, né? Usar a cabeça, né? Aí, ó. Aí, ó. Ô, o sabão veio junto com esse negócio aí de... O perfuminho que eu comprei. Perfume. Esse eu acho que o Fica pode testar. Você comprou os produtos de higiene, né? Foi o sabor de higiene? Sim, né? Porque o negócio é pra limpar, tá sujando, né? Ó, Colônia Dama da Noite. Nossa. A dama é você. Não, a dama vai sair depois. Para. Não, não. Nem vem passar. Ó, a minha cabeça é de 3 mil dólares. Nossa, mano. Sobrou pra mim ainda, mano. Fedor da porra. Ela queria jogar em nós. Nossa, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Vem, gente. Provar. Vocês nem sentiram. Só eu. Ela tá querendo jogar em nós. Vem pra você que vai. Kit da trollagem do fluxo atualizado, ó. Pra sujar os outros. Pra deixar os outros fedidos. E pra espantar os espíritos. Isso daqui é horrível. Isso é horrível. Ô, e se a gente espirrar isso aqui no travesseiro do Nobru? Nossa. Nossa. Que dó. Essa caixa aí tá grande. É o que é? É possível? Posso abrir? Bora ver, bora ver. É leite? Caixa de leite. Será que esse aqui é o tênis que a gente comprou pro filho do gorila? Pro Apollo? Quantos anos tem o filho do gorila? Estouro. Esse daqui é estouro, hein? Acho que é uns 2. Ô, meu Deus do céu. Ai, que gracinha. Ah, rapaziada. Ô, tem LED. Não, na moral. Muito bonitinho, né, véi? Ô, você tem vontade de ser pai? Tem vontade de ser pai? Hã? Tem. Você tem vontade de ser mãe, Raja? Eu tenho. Veio com um relógio, é? Nossa, esse relógio aí é chave, tá? Style demais. Aqui. Ó. Style demais, rapaziada. Ó! Ó! Ah, legal. Não vai nem chegar nele. Você tem que quebrar o tênis do moleque, mano. Mano, que bonitinho, velho. Cara, eu vou ficar trajadão. Vou ficar igual o Kraut. Trajadão de festa. Trajadão de festa. Ô, eu gostei, véi, disso aqui. Isso aqui eu gostei muito, véi. Que bonitinho. Ah, eu tenho uma vontade de ser pai, véi. Eu também. Relaxa, tá no fono, Jarmo. Não, de ser mãe, né? Não, de ser mãe, né? Pera aí. Na hora certa, eu tenho vontade de ser pai, né? A gente usou o cartão do Nobru pra comprar besteira, mas pelo menos fizemos uma coisa certa, né? É. Esse daí é top. Foi uma boa aquisição. Foi uma boa aquisição. Aí, Gorila. Aqui, ó. Sorte que é pro Apollo, porque se fosse pra você, você não ia ganhar nada, não, rapaz. É menorzinho, né? Você abre a caixa muito organizada. O que é isso? Ah, para. Eu achei que fosse uma mina T. Ah, não. Aí foi, relaxa. O que é isso? Comprou isso aí. Mas o que é isso? É micróbio. Pode encostar, pode encostar? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, viado. Nossa, isso não foi legal, não. Rapaziada, isso aqui, para quem não conhece... Caralho, minhoca viva, irmão! Mas são minhoquinhas que a produção comprou para a gente gravar outro vídeo. Dá para ver ela se mexendo? Tem minhoca de verdade aí dentro. Não, e eu quero saber para quê que a produção vai usar isso. A produção comprou. Isso é contrabando. Contrabando de minhoca, pai. É, ué. Olha, isso aqui era de outra coisa, rapaziada. A Raja quis defender as minhocas. Eu já não gosto de minhoca. Você gosta de minhoca? Eu adoro uma minhoca. Nossa. Pescar. Olha ele. Gostei dessa caixinha aí, hein? Quem pegou essa? Pode abrir aqui, Freitas. É uma balinha? Sabe quem pesca muito bem? O fluxo. Por quê? Olha o tanto de bagre aí na line das minhas crias. Nossa. Nossa. Não, eu estou brincando. É pegadinha, pô. É entretenimento, é para dar like, engajamento. Rapaziada, amo vocês aí, JV, Mano Magro, todo mundo. Parece ser um pepino. Ô, Raja, foi você que comprou isso aqui, Raja. Para quê que você comprou isso aqui? Ah, um guarda-chuvinha, né? Ó, topo demais. Isso é para o Apollo também? Não, eu curti, eu acho que eu posso usar também, mas... É do seu tamanho. É do meu tamanho, né? Ó. Vou explicar para vocês. Ah, você vai ficar igual aquelas chinesas lá. Você posiciona assim... Mas e quem tem chifre? Usa como? Eu não tenho, então... Não, é para quem está assistindo aí, né? Aí, Fifi, fico o maior climão aqui. Fico o maior climão. Vai ter que chegar o bobo do Freitone aqui para dar uma... Uma acalmada aqui. Eu não tenho chifre, você tem? Não, não, não. Eu não tenho chifre, então assim, está liberado usar. Mas se você tiver, eu acho que tem que fazer uns buracos aqui, né? Para poder ficar bem posicionado. Paneirinho, daora, a ideia. Mas se você sair na chuva com isso, você vai molhar mais do que se você tiver saído sem nada. Não, mas por exemplo... Será que não impede a chuva? A chuva vai vir aqui, ó. Mas o cabelo está protegido, né? Que é o importante. É só o cabelo. Passou chapinha... Eu fui pensando nisso mesmo. Esse é o cabelo. Partiu se achar o style. Eu achei uma bosta. Pior que isso, só dois disso. Rapaziada, mas tem mais duas coisas, relaxa. Nada não está tão ruim que não possa piorar. Abridor de garrafa. Opa! E é bom para tomar uma, hein? Ó, nossas primeiras impressões, porque não sabemos... Ainda não testamos, né? Então vamos abrir aqui três coquinhas geladas. Vamos testar primeiro em uma para a gente ver se funciona, né? Nossa! Olha! Ó, vocês estão me excluindo do vídeo aí, pô! Essa Coca Zero é a minha que eu estou de dieta. Ah, e vocês estão vendo essa resenha? Eu estou excluidão aqui, mané. Vixe... Não, é que falta, pô... Pera aí, Raja. Ô, Raja, cadê a força? Aqui, ó. Ai, eu estou descalado. Aqui, ó. Ai, eu vou e não consigo. Pera aí, vamos lá. Calma, é que agora pesou sobre a minha cabeça. Se eu não conseguir, vai ficar feião, né? Vai, vai, vai. Pesou o quê? Ah! Não vou conseguir o quê? Caramba! E a cabinha fica aqui? É só fazer assim? Ô, bom, hein, mano? Ah! Deixa eu abrir a minha, porque... Ah, eu quero comprar um desse também, velho. Foi você que comprou? Foi, mas eu só... Primeiro que você acerta. Meus parabéns. Só que você comprou, você não consegue. Ah, agora eu consegui! Oxi! Como é que pode morrer noite cedo? Tchim! Tchim, tchim. É louco, coca, paga nóis. Uma delícia! Agora o último que a gente tem aqui é uma caneta espiã. Quer fazer? As ondas alguém? Certeza que eu arranjo. Let me. Mas foi eu mesmo. Comprar uma caneta espiã. Quem que você quer espionar? Nós estamos em três. Eu sou a... Eu sou a do... A ruivinha lá das três espiãs demais. Você é quem? Ah, não. Eu quero ser a ruivinha. Ah, não. Eu sou a ruivinha. Eu falhei primeiro. Você é amarela, você é... Mas isso aqui não parece uma caneta. Hum! Isso é uma caneta espiã? Quem mandou foi o careca lá. O calvo, pô. Só quem já assistiu três espiãs demais. Ah, o Jeffrey. Caralho, tu era rato, hein? Você falou que isso era uma caneta espiã, mas isso não parece uma caneta. Ah, é pra ficar tipo assim e... Ah, ele vai ficar tipo assim, como se fosse uma caneta. Só que a parte de baixo não é uma caneta. E isso serve pra quê? Pra quê que esse negócio? Aí, ó. Isso aqui é pra filmar. Mas é que... Ô, Raja, mas tipo assim, né? A gente fez a brincadeira aqui do chifre e tal. A Raja até me deu uma... Uma... Mas pra quê que você quer uma caneta espiã, Raja? Ué, sempre bom tá prevenido, né? Tipo... Ela tem uma câmera aqui, então você pode gravar. E aqui embaixo você consegue carregar ela. Por isso que ela vem com esse carregador. Mas o que que você quer gravar? Mas ela grava a imagem? E é boa? Você viu algum... Teaser? Eu vi... Eu vi as reviews. A galera tava elogiando aí. Mas quem que usa uma caneta assim? Ninguém usa uma caneta desse jeito. Se eu chegasse aqui com essa caneta agora, você falaria que eu tô te espiando? Não, eu ia falar... Eu não ia falar que você tá me espiando. Eu ia falar que você não bate bem na cabeça. Quem que usa... Tem bolso, não? Ó, essa aqui funciona. Se a pessoa tiver com bolso aqui, agora a pessoa chega... Não, na moral. A partir desse vídeo aqui agora, qualquer pessoa que chega com a caneta, que não seja no bolso, que seja aqui, eu já vou achar que tá me espiando. Quem que vai chegar com a caneta assim, ó? Não, você já viu alguém... É, olha aqui, ó. Quem que vai chegar com a caneta assim? Aí, coloca... Ah, às vezes... É uma caneta. Ah, não tinha onde colocar... Mas isso, é só grava a imagem ou pega áudio também? Pega áudio também. Mano, com certeza, isso aqui deve ser a pior caneta espiando que existe no mundo. Qualquer pessoa sabe que isso aqui não espiou nada. Vai ficar igual aqueles vídeos de tutorial de 2010, mano. Claridade de 140 pixels, áudio... Não, não, detalhe, olha aqui, ó. A pessoa chega aqui, ó... Todo mundo dá pra ver que isso aqui não é uma caneta. Aqui, ó. Qualquer um sabe que isso não é uma caneta. Mano, eu não diria que não é uma caneta. Mano, eu tô parecendo um bom espião, mano. O Goklin tá... É verdade, ele tá dando um traço de espião, já. Raja, você jura que se você visse isso aqui, você achar que isso aqui é uma caneta? Você jura? Mira. Não, você jura? Não, tipo... O cara chegou desse jeito. Ó, tô chegando, tô chegando. Nossa, me empresta uma caneta? Ah, eu ia. Opa, é claro. Isso aqui tá mais pra aqueles bagulho do homem de preto que você faz assim, ó. Eu acho que no resumo assim, ó, as piores compras eu acho que foram as da Raja, porque ela comprou uma caneta espiã que não espiona ninguém. Não, mas ela comprou um abridor de garrafa que funciona. É. Essa abridora aqui eu gostei muito, eu vou levar embora. Ela comprou o tênis do Gorila, né? Ah, não, é verdade. Então a melhor compra foi a sua, porque ela pensou em alguém que não foi nós três. Pra comemorar eu vou até colocar um perfume aqui, ó. Não! Mano, que cheiro de bosta na minha cara! Valeu, rapaziada. Chega por hoje. Fiquem com Deus, segue o fluxo. É nóis!